Nesta quarta-feira aconteceu o lançamento do projeto Rede de Carreiras do Senac Minas no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. O projeto é uma parceria entre o Senac, a ACE e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Muitas vezes as vagas de trabalho aqui de Nova Lima chegam com mais facilidade para as outras cidades, inclusive Belo Horizonte, do que a comunicação para os nossos habitantes. Então o objetivo principal é apresentar para a população de Nova Lima essas vagas e, claro, atraí-los até esse evento para que a gente consiga contribuir ao máximo para o índice de empregabilidade do município. Esse é o primeiro contato onde nós convidamos os empresários de Nova Lima para apresentarmos essa proposta e convidá-los para se unirem a gente, pois eles são as pessoas primordiais para que dê certo esse projeto. Um evento maior está programado para ocorrer em março no SESI, onde vão estar reunidas grandes empresas do município que mais demandam vagas de emprego. Vai ocorrer em março, concomitante com essa pré-seleção que essas empresas, os setores de RH, irão fazer, recebendo os currículos da população, claro, que atendam as vagas solicitadas. Estavam presentes no evento gerentes e diretores de empresas da cidade, autoridades locais e responsáveis pelo projeto. Para eles, é fundamental ações como essa para estimular a empregabilidade em Nova Lima. Essa ideia surgiu junto a uma conversa do Poder Público, junto com o SENAC e a Associação Comercial, é baseado no exemplo de uma unidade nossa próxima, na região metropolitana, que é a unidade de Vinópolis, que fez um evento de empregabilidade, na qual a nossa ideia é ter um olhar para a população local ocupar essas vagas das empresas. Então, aqui hoje a gente veio para sensibilizar o empresário da necessidade do emprego para o povo nova limense, contando com o apoio do SENAC no quesito capacitação, e fazendo essa interlocução através da Associação Comercial de Nova Lima. Todos os empresários têm condição de comparecer a esse chamamento. Basta estruturar uma forma para que já recebamos os candidatos já prontos para entrar no nosso processo de contratação. Segundo a Prefeitura, no último trimestre analisado, Nova Lima admitiu mais do que demitiu. Mas, apesar do saldo positivo, o número de vagas está baixo no município. A Prefeitura tem recebido uma alta demanda de pessoas à procura do emprego. E o papel nosso no Rede Carreira é de ser um interlocutor entre essas pessoas que estão à procura de emprego e o empresariado. Ajudar essas pessoas a participarem de uma entrevista, como se comportar, até mesmo apresentar o seu currículo e também exaltar as suas qualidades. E oportunizar, através dos empresários, as vagas para que essas pessoas possam concorrer. Eu vou trabalhar junto com as empresas a especificação do perfil requerido para a vaga, para que as pessoas encaminhadas pela Secretaria tenham aquele perfil. A gente possa estar encaminhando a pessoa certa para a vaga certa.